O aniversário de Guaranésia é no dia 16 de setembro, mas a programação já começa a partir deste domingo. Para falar a respeito disso, ao meu lado está o Alberto Emiliano, que é secretário de Cultura do município. Alberto, qual será a primeira atração desse aniversário de Guaranésia? Nós começamos agora no domingo e nós começamos com a cultura popular. É um trabalho muito bacana que a gente busca desenvolver, que são as raízes. Então nós vamos ter folia de reis, nós vamos ter terno de congo, nós vamos ter capoeira, folia de reis também de outras cidades, que começam neste domingo a partir de 10 horas da manhã na Praça Dona Senhá. Certo, bom, e além disso tem shows, tem desfile. Conta um pouquinho sobre as atrações ao longo deste mês. Então, é a partir do dia 2, nós vamos aí com bastante questões culturais, desenvolvendo palestras com patrimônio histórico, piquenique literário, nós vamos ter uma exposição na Casa da Memória também que traz a história do café, bem focado nessas questões culturais. E no dia 13, 14 e 15, nós temos shows. No dia 13, nós temos shows com bandas locais, orquestra de viola, uma outra orquestra muito bacana também, clássica. No sábado, temos DJs, temos bandas da cidade. E no domingo, nós vamos ter o tradicional desfile, né, a partir das 16 horas. E à noite, a partir das 22 horas, nós temos o show com o Milionário José Rico. E toda essa programação é de graça? Sim, sim, tudo de graça, tudo para a população, para a comunidade guaranesiana, para a comunidade regional, visitantes, turistas, que venham visitar Guaranésia nesse período aí de 2 a 25 de setembro. Tem outras programações também direcionadas do esporte, que tem futebol no dia 16, que é o dia do aniversário. Várias outras questões que ainda não estão na programação, que vai sair como um apoio, um cartaz básico de apoio. Então, assim, nós vamos ter o mês de setembro aí recheado de programações, tanto da cultura, quanto do esporte, quanto da educação, quanto da assistência social. Muito obrigada, Alberto, pela participação no Jornal TV Sul. Bom, e a programação de aniversário de Guaranésia termina no dia 28 de setembro, às 8 horas da manhã, com o quarto torneio de Guaranésia, onde avaliadores de grandes clubes brasileiros vão avaliar os alunos do Instituto Bola da Vez. Ana Carolina Negrão, para o Jornal TV Sul. Obrigado. Obrigado. Obrigado.